O presidente do Superior Tribunal de Justiça e do CJF, ministro Humberto Martins, abriu o encontro virtual destacando a criação de um grupo de trabalho permanente para formular propostas de igualdade racial no âmbito do STJ. É exatamente para dar visibilidade à questão da igualdade racial que no dia 20 de novembro de 2020, Dia da Consciência Negra, determinei por meio da portaria 404-2020 a constituição de um grupo de trabalho destinado à elaboração de estudos e propostas para a formulação de políticas sobre igualdade racial no Tribunal da Cidadania. Segundo o presidente, um relatório do grupo constatou que, embora o número de servidores negros na corte esteja acima da média de outros tribunais, ainda é baixo comparado com percentuais médios da população brasileira. O referido grupo de trabalho entendeu pela necessidade de identificação de ações afirmativas e programas que estimulem maiores avanços em favor da equidade, visando implementar de forma mais efetiva o cumprimento dos dispositivos legais vigentes, tais como o Estatuto da Igualdade Racial e as resoluções do Conselho Nacional de Justiça para a Matéria. A primeira palestra foi proferida pelo ministro do STJ, Benedito Gonçalves, que também é presidente da comissão de juristas criada pela Câmara dos Deputados para discutir o racismo estrutural e institucional no país. O magistrado falou da importância de trazer o tema a debate. O racismo institucional é a discriminação que ocorre em instituições públicas ou privadas, que, de forma direta ou indireta, promove a exclusão ou preconceito racial. O racismo estrutural é uma forma de discriminação muito mais difícil de perceber. Às vezes vem até disfarçada de um modo carinhoso e é formado por um conjunto de falas, hábitos, situações que acabam promovendo a segregação ou preconceito racial sem que as pessoas deem contas. Surge, tem surgido e vão surgir diversas ações afirmativas para poder exatamente dar a igualdade de oportunidade. A professora e pesquisadora Ana Cláudia Farranha, além de um vasto currículo ligado a questões raciais, também é integrante da comissão de juristas para avaliar e propor estratégias normativas com vistas ao aperfeiçoamento da legislação de combate ao racismo. Ela destacou o papel da comissão e propôs reflexões sobre o tema. Temos negros e negras nos nossos locais de trabalho? Se sim, qual a posição que eles ocupam? E quando eu pergunto, temos negros e negras? Estou perguntando, acho que o ministro Humberto foi muito feliz na sua abertura em dizer que, ainda que o STJ seja um tribunal que tenha muitos negros, mas isso não corresponde ao que é a declaração na população brasileira. Então, acho que essa pergunta talvez a gente até tenha a resposta. E se sim, qual a posição que eles ocupam? E por que eu estou discutindo? Por que eu trago essa pergunta da posição? Porque essa pergunta diz tudo sobre desigualdade. E diz tudo também sobre a forma como o racismo está estruturado na nossa sociedade. O juiz Fábio Esteves, do TJDFT, citou casos de racismo que ainda encontramos no dia a dia e elogiou a iniciativa do STJ. Tomei conhecimento especificamente do relatório que foi finalizado esta semana. E eu com certeza posso dizer que talvez seja um estudo mais profundo, institucionalmente falando, que já foi feito sobre o enfrentamento do racismo no âmbito institucional. É um documento muito completo e repleto de informações que, para nós, é de uma valia extraordinária. A juiz auxiliar da presidência e coordenadora do programa Humaniza STJ, Sandra Silvestre, agradeceu a presença de todos, destacando a sensibilidade do presidente da corte em relação ao tema. O ministro sempre se preocupou em ter esse olhar de igualdade, seja no recorte de gênero, no recorte de raça. E o resultado disso está aí. Estamos avançando a pequenos, mas passos firmes. Esse grupo é uma grande revolução na magistratura brasileira. Quem quiser assistir o seminário completo, basta acessar a página do STJ no YouTube. Legenda Adriana Zanotto